Amigas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui prontíssima já, ó, só dá uma olhadinha ali atrás do meu look, gente, mega glamouroso. Estou na Renner, então o nosso provador hoje vai ser aqui com novidades da coleção Atelier, que tá, nossa, mega glamourosa. E também novidades no geral, assim, na loja, então acompanhem que vocês vão ver tudo isso comigo hoje, tá bom? Link das peças na descrição do vídeo, tá? E não esqueçam que temos o nosso cupom no site da Renner, 10% off, tá bom? Bora lá! Gente, esse look aqui está a cara da riqueza, parece que eu estou vestida com ouro, super glamouroso, né? Ele é da coleção Atelier, a nova parte, né, da coleção Atelier, nova coleção Atelier. E a nova coleção tá toda assim, ó, toda trabalhada nas franjas, com muito glamour. A coleção Atelier, no geral, já é uma coleção, né, que tem tecidos mais nobres, acabamentos nobres, então a gente já fica esperando essa novidade, né? Peça, gente, pra vida inteira, tá? Isso aqui você vai guardar, amiga. Eu juro pra você, eu queria sair da loja com ele hoje, assim, eu não tenho nem ocasião pra usar, mas eu queria, porque eu achei perfeito. Uma peça realmente, assim, pra eu ter no meu armário, sabe? E a gente tá falando, gente, de uma saia e uma blusa, tá? Parece muito um vestido, gente, mas não é. O que eu achei ótimo, que dá pra gente fazer outras combinações, né? Um vestido acaba que marca demais, né? Aí você pode usar, gente, de repente, essa saia aqui, eu já pensei, colocar com uma blusa mais básica, uma pretinha básica, vai ficar super bonito. A blusa, de repente, com jeans pra você fazer um look high low, vai ficar super legal. Mas eu amei, assim, tudo, 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 esse glamour. A saia, gente, ó, tinha só mostrado pra vocês, as peças são em viscolinho, tá? E tem essa franjona aqui, que ela fica caída e se espalha super bem. A saia tem um fechamento com zíper invisível, tá? Aqui atrás tem também um botãozinho. E aí, menina, na hora que eu fui subir, prendeu aqui. Eu falei, eu não vou puxar, que é uma peça muito cheia de detalhes. Sempre prende ali na costura, tá? Né? E aí, a blusa. A blusa também tem fechamento com zíper atrás. E é isso aí, ó. Puro glamour. Maravilhoso esse look, né? Assim, gente, só pra gente não perder a oportunidade, já que a gente já tá aqui, só quero mostrar mais uma opção, assim, de uma forma mais básica que eu usaria essas peças, né? Como eu falei pra vocês aí durante o vídeo, ó. Tipo, como um jeans, assim. Eu acho que super cola pra ir numa festa, se você não quer ficar demais. Mas você quer um toque de glamour e tal. Super vale a pena, assim, ó. Colocar com jeans, jeansão mesmo. Um saltinho, ó. Eu super usaria esse look pra uma festa, alguma coisa assim. Uma boa make, o cabelo bem feito. Ficaria, acho que super legal. Então é uma opção, assim, de você variar as peças. Gente, desisti de colocar a outra peça que eu tinha pego dessa coleção nova da Ateliê. Era um vestido, tomara que caia. Só que achei a modelagem muito pequena. Mas o P, nossa, ficou apertado. Já o tomara que caia já não é uma peça que eu gosto muito. Aí eu falei, ah, gente, quer saber? Não vai rolar. Não vai rolar. Quem sabe numa próxima vez eu tento o tamanho M e tal. Mas hoje não vai rolar, tá? Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Que eu experimento no próximo vídeo. Vamos agora. Então, esse conjunto em tweed maravilhoso, gente. Olha isso aqui. Também novíssimo, tá? Ele é da A Collection. Perfeito demais, gente. Olha, peça atemporal. Ele tem esses desfiados aqui nas alças e também nas extremidades. Só não... Ah, aqui na barra também, ó. Tá vendo? Aqui na calça tem também aqui no cos. Mas não tem na barra, tá? A barra é toda feitinha. Tem esses botões aqui maravilhosos. Com pérola e em prata. Achei lindo, lindo, lindo. Aqui tem um fechamento com zíper, ó. E também com ganchinho. Tá vendo aqueles ganchinhos de metal? Achei super bonita. A calça tamanho 38, gente. Ficou certinha. Vestiu super bem. Tem bolsos também, ó. Vocês perceberam que o tecido é metalizado? Tem os fios metalizados, ó, gente. Ó, tá vendo? Assim de pertinho dá pra ver melhor. Super discreto também. Nada demais. A blusa tem zíper invisível. Zíper invisível não, gente. Aquele zíper mais grosso nas costas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Zíper. A calça com bolsos atrás. Eu achei, gente, perfeito. Assim, peça rica, sabe? E vestiu super bem também. O tamanho tá bem padrão. Porque a blusa eu peguei P, a calça 38, que é o que eu costumo usar sempre na Renner. Vamos dar uma visão geral. Aqui do look, ó, gente. Pra vocês verem como que vestiu, né? Vamos, se a câmera der um foquinho aí, né, minha filha? Vamos trabalhar também, ó. De novo. Nova tentativa, ó. Agora foi, gente. Lindíssima, né? A calça, ela tem um corte super bonito. Alfaiataria é tudo, né? E vamos para o próximo também, em tweed, né? Na verdade, ele faz parte dessa mesma coleção da calça e da blusa, em tweed. É uma coleção limitada da collection, tá, gente? Ou seja, acabou, não tem reposição, não tem nada. Ela é feita em quantidade limitada. E, como falei, são peças pra você guardar pra sempre. Porque são peças de alfaiataria, o corte, o tecido, tudo, né, temporal. Bom, ó, golinha aqui, gente. Eu percebi que fica abertinho, tá vendo? Mas é engraçado que é um decote, mas não fica muito aberto. Não fica mostrando demais, então eu gostei. Achei bem legal agora pra o verão. Tem os mesmos botões aqui, ó, da calça, tá vendo? O tecido é exatamente o mesmo. Acho que vocês conseguem reparar aí os fios metalizados, ó. Os fios metalizados, bem de leve. Nada muito chamativo. O fechamento aqui com zíper, tá vendo? E esse botãozinho aqui, ele também encaixa. Ele tem a casinha aqui com esse desfiado aqui também na golinha. E assim como a calça, ele não tem desfiado na barra, tá? O short não tem. Bolsinhos também. Vestiu super bem, gente. Eu tô usando ele no tamanho P e ficou perfeito, assim. Em relação ao conforto, né, a vestibilidade, fácil de vestir, eu amei. Amei. Acho que se eu fosse escolher entre a calça e o macaquinho, a calça e a blusa e o macaquinho, eu escolheria o macaquinho, né? Tudo bem que a calça você pode fazer outras combinações e tal, mas eu gosto muito de peças únicas e achei esse daqui super diferente. Gente, já estamos no embalo aí de peça única, né? Fomos no macaquinho agora. Foi isso mesmo, né? Agora vamos no outro, ó. Esse daqui, ele já tem uma pegada mais despojada também, super bonito. Ele tem uma estampa geométrica com cores, assim, bem discretas, né? É uma estampa, mas não é aquela estampa, assim, que grita, sabe? É uma estampa, assim, bem sutil. Eu amei. Ele tem uma golinha um pouquinho mais altinha, fechamento com botões, tá vendo? Aí aqui, ó, ele vai com botão até embaixo, tá, gente? Acompanha esse cinto aqui com esse detalhe aqui na ponta e a manguinha tem um pouquinho de volume, ó. Bem pouquinho, viu, gente? Não fica nada demais, assim, muito... É... muito cheio de volume, não, tá? A parte de baixo tem bolsos. Tá, o comprimento eu também achei super bom, gente. Eu tô experimentando tamanho P e o comprimento pra mim ficou ótimo, assim. Um comprimento que te deixa confortável, sabe? E nas costas, ó, ele é todo fechado. Comprimento atrás também perfeito. Eu adorei. Dar mais uma visãozinha geral aqui pra vocês, ó. Se essa luz ajustar, né, minha querida? Vamos lá. Ó, aqui, ó, tá vendo? Vestiu super bem, com tênis, com salto. Fica super bonito. E gostei muito da gola, da estampa. Adorei, tudo nele. Quem gosta de peça fresquinha pra o verão vai amar esse vestido que eu tô usando agora, gente. Olha só que lindo. Curtinho, mas não é aquele curto que fica, sabe? É... curto demais. Ele tem aqui na barra esse babado, que eu achei muito legal, inclusive, pro caimento da peça, sabe? Pra deixar mais leve e tal. É... estampa de corações. Gente, são coraçõezinhos. Muito fofos. Não é um coração qualquer, tá vendo? Ele é meio que... parece que é texturizado, parece um bordado, sabe? É bem diferente. Eu amei, amei. Preto e branco, né, que te permite combinar com várias coisas e também é uma estampa minimalista, não pesa. Aqui na alcinha, ó, tem um detalhe, gente. Ui, gente. Calma aí, calma aí. Deixa eu mostrar, ó. Olha o detalhe aqui. É um coraçãozinho, tá vendo? Ele tem dos dois lados. Um coração douradinho. Eu achei tão delicado, tão bonito, diferente, sabe? E a alcinha é fininha também. Tem regulagem. Ó, é uma alcinha fininha com regulagem, tá vendo? E ele veste muito bem, gente. Eu amei. Usaria assim, com salto, com tênis, uma rasteirinha. Acho que também ficaria super legal. Eu adorei. Ficou bem leve, sabe? Bem fluido assim, mas ao mesmo tempo ficou arrumadinho. Quem gosta de poar assim como eu, levanta a mão. Temos agora uma peça com estampa de poar, super atemporal. É um macacão, gente. Um macacão, aquela peça basiquinha, sabe? Que dá pra usar com tênis, com sandália, rasteirinha, com várias opções de calçados e acessórios. Aqui tem esse nó que ele nem serve muito como regulagem, não. É mais uma regulagem aqui, mas pra Augusto não é regulagem, tá? É mais do nozinho mesmo, tá? Ele tem uma abertura aqui, ó, bem discreta, né? Que faz parecer que é uma calça e uma blusa, porém é um macacão. Fechamento com zíper invisível nas costas. E o que eu amei é que ele ficou muito confortável, assim, em relação a ser uma peça leve, sabe? Pra o verão, super a cara do verão. Levinha, fluida, gostosa de usar, sabe? Ele é 100% viscose. Gostei muito também aqui desse decote reto, né? Esse corte reto aqui também eu gosto muito. Valoriza muito o colo. Com uma jaquetinha por cima, num dia que tiver um pouquinho mais frio, vai ficar super legal. E é isso aí, ó, gente. Bem lindo ele. Peça que vale a pena ter no guarda-roupa. Amigas, vamos lá, que tá acabando, viu? Estamos quase acabando. Ainda não acabou. Ó, agora a gente tem aqui jeans com uma blusa básica. E coloquei um saltinho. Achei essa calça, gente, super bonita, assim, em questão de lavagem. E ela tem a cintura super alta, ó. O fechamento dela é com botões. Não é fechamento com zíper. Então, não sei. Eu achei que ficou diferente. Ela tem um pouquinho de elastano. Vestiu super bem. Tem essa barra aqui com corte a fio. Que eu gosto muito. Acho que super valoriza o sapato, né? Então é o tipo de calça que você pode colocar com aquela sandália bonitona que você tem, sabe? Que vai ficar show. E aí, na parte de cima, eu coloquei essa blusa aqui. Que é uma blusa, se não me engano, gente, é Lelinho, tá? É da Marfino. E ela tem essas estampas aqui, ó. Na verdade, não é estampa, gente. É bordado. Agora que eu vi, eu passei a mão. E são bordados. Nossa, que lindo. Amei. E tem esse decote quadrado. Aqui, de um lado da alça, ela tem esse detalhe aqui, né? Como se fosse um laço. Na verdade, ele fica assim pra trás, né? E achei super bonito. Diferente, né? E a combinação dela com o jeans ficou super bonito. Porque o bordado, o tom do bordado super combinou com o tom de azul da calça, né? Então eu curti demais. Aquele look basiquinho, sabe? Pra um dia quente. Eu acho que fica super interessante. E é isso aí, gente. Ó. Visão geral do lookinho. Chegamos no nosso último look. Agora, pra gente finalizar, gente, vamos de conjunto. Esse conjunto aqui, é novo na coleção. Chegou na semana passada, se não me engano. Encontrei ele hoje em loja. Vou provar. Achei lindíssimo já no site. Pessoalmente nem se fala, né? Ele é, gente, um azul marinho. Vocês conseguem perceber que ele é marinho? Ele não é preto. No vídeo pode confundir um pouco, de acordo com a luz do seu celular ou computador. Enfim. Ó. E ele é todo bordado, ó. Isso tudo aqui é bordado. Esse desenho aqui que é palmeira, essas bolinhas aqui, tudo bordado. E aí ele tem fechamento com zíper e botão aqui no cós. Tá vendo? Botões todos forrados. Inclusive, aqui no punho também o botão é forrado. Achei muito lindo. Bem sofisticado. O tecido é bem gostoso, né? A gente tá falando de um algodão. Então, o algodão traz esse conforto. Principalmente agora, pra o verão. É uma peça que também não esquenta muito. Então, achei muito, muito, muito lindo. Gente, sensacional. Chique, sabe? Sabe aquela peça chique? Você olha assim, nossa, cara de mulher rica. E é bem nessa vibe mesmo, tá? O legal de conjunto, que eu sempre falo, você usa junto, usa separado. Então, dá pra você tornar o look muito versátil. Você não precisa ficar presa a conjunto, tá? A camisa, gente, ela tem um comprimento normal. Não é cropped e também não é oversized, tá? É modelagem normal de camisa. E é isso aí, ó, gente. Gente, então é isso. Finalizamos o nosso provador hoje por aqui com este conjunto. Eu vou ser bem sincera pra vocês. Hoje eu não vou falar sobre peças favoritas, looks favoritos. Gente, por favor, me deixem fora desse vídeo, pelo menos esse. Porque eu sou incapaz de opinar sobre looks favoritos hoje, né? E escolher só três, né? O que é o pior de tudo. Porque eu gostei de tudo. Realmente gostei de tudo, tudo, tudo. E vocês escolhem aí os favoritos então, tá bom? Vamos combinar assim. Eu vou ficar por aqui. Vou deixar o link de tudo na descrição do vídeo também. Vou fixar um comentário aqui embaixo com o link de tudo, tá? Que aí fica mais fácil pra quem não achar a descrição, enfim. E é isso, tá? Usem meu cupom lá no site da Renner, tá? Ele só vale através dos meus links especiais. E é isso, amiga. A gente se vê no próximo, tá bom? Um beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.